Bom, pera aí, começando aqui mais um vídeo de Ark Primal Ih, galera, me desculpem Eu não sabia Quer dizer, eu tinha esquecido também, velho Que eu não vi, velho É o Spirit, o Spirit Espino, velho Faltou domar ele, simplesmente Faltou domar o Spirit Espino Tirando isso, temos todos, né Mas faltou o Spirit Espino, né E o Caos também, né Inquivelmente faltou o Caos também E, velho, é, vamos domar então Vamos domar então no episódio rapidão o Spirit Espino, velho E vamos formar já com ele, velho Porque tem que ser rápido aqui, hein Vamos domar, farmar ligeiro, hein Temos os... Ah, verdade, eu esqueci de comentar Temos todos os Celestiais Acendidos Olha isso, cara Todos os Celestiais Acendidos Nos falta somente um que morreu Eu tinha, só que ele morreu É... um Tilacolhel Só faltou o Celestial Tilacolhel aqui Porque ele morreu, né Infelizmente, infelizmente mesmo Mas, tirando isso, temos todos, né A gente pega ali, se achar um Ok, então bora lá, ligeiro Eu vou com o Dragão Forte É... eu vou com esse dragãozinho aqui mesmo O nosso Caos Dragon mesmo Faz um tempo que eu não usei ele Bora lá, hein Bora lá, bora lá, bora lá Cara, essa fumaceira aí, velho Eu vou desativar, esse negócio é muito ruim, né Essas partículas aí da nova, né Mas... eu vou pedir aquele like Inscreva-se, compartilha-se, comenta E bora, velho Vamos ver se tem aqui, na verdade Um Spirit Espino Eu já fiz aqui as... 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 os Orbs, né Tá, Spirit... Não tem nada, velho Não tem nada, não tem nada É, não tem nenhum É isso mesmo Tem 12 Dinos, né E a gente tem 11 ali, só Verdade Ok, então bora, velho Vamos lá Vamos atrás desse... Desse Spirit Espino, né E... A hora que eu achar um Eu volto, hein Caraca, eu me lembrei agora Que a gente ia domar um Spirit Espino, né Em um dos episódios aí Só que... Deu ruim, não deu pra domar, né Olha essas nuvens, velho Diferentona Caraca, velho Nunca tinha visto essas nuvens Eita, tomou teto Tá Que estranho Mas então bora lá, hein Tô andando por aqui ainda Aê, velho Show de bola, cara Monstro encontrado E... velho Aqui, olha aqui Eu acho que aquele ali Calma aí, tem um... Tem um caos aqui Calma aí, rapidão Vamos só dar uma evaporada Nossa, velho Não caos não Tinha um Primer, né Velho Ué, cadê ele? Olha, olha ali, ó Beleza Caraca, a velocidade que ele morreu ali Foi bizarra, hein Foi bem bizarra Olha, ele tá bugadão Calma lá, velho Perceba ele não se mexer Aí, beleza Acho que foi Errei, cara Ah, não pegou, pegou Aí, aí Volta Corre, corre, corre Vai botar Aí, beleza Ok, então, hein O Spirit Espino tá ali Loucão, né Tranquilo Sem nenhum desafio Esse arco aqui, né Essa flecha aqui é muito OP E bora Ai Calma aí Caraca, velho Ah, e sim, hein O ataque dele lembra o ataque do Dragon Do Dragon, não Do Weaver, né Do Ivern, né Igualzinho, igualzinho Caraca, tem uma base aqui, né Verdade Olha só Top, top demais, hein Top demais Ok Cara, ele tirou um diferente Então, aqui, ó É um Alpha Um Alpha tirando Beleza, então, hein Spirit Espino Aqui, já desmaiado Cara Lígero Acho que foi o Assim Entre os Kaws E os Spirits Foi o mais rápido, hein Aí, doma aí Domou já Show de bola, cara Spirit Espino Level 194 Acho que ele era Level 130, né Nem vi, cara Eu não consegui ver Mas Por ser level 194 Tenho quase certeza Que era level 130 Ok, bora pegar ele aqui Ligeiro E vamos fazer uma cela Pra ele já, hein Cara Hoje foi rápido, hein Nossa, batemos recorde Acho que, hein Ok Ué, também O bicho spawnou aqui Rapidão, velho Tô louco Eu dei uma volta ali Dei uma volta por aqui E o bicho já tava aqui Show de bola Não teve muita dificuldade Cagada, cagada Mas bora, então, hein Vamos fazer uma cela pra ele Ligeiro ali Vamos dar uma volta com ele Eu não sei se tem recurso Pra fazer origem Mas eu vou ver ali O que eu posso fazer E... Só bora Ok, cheguei em casa Ah, e comentando Só pra esses dragons, né Ficarem com mais vida Mais level Mais em geral, né Olha o que eu tô fazendo Já que eu não posso mais aumentar dano Somente vida Eu comentei... Eu comecei a aumentar a velocidade também, hein Só esperar o negócio carregar aqui Aí, beleza Eu comecei a aumentar a velocidade Olha aqui, ó É só dando uma olhada, né A velocidade Esse aqui tá 34 E esse aqui tá 38, né Eu tô aumentando agora a velocidade Esse aqui tem vida Esse aqui tem velocidade, né Então, o filho vai nascer com velocidade E vida na mãe, né Show de bola Eu vou aumentar a velocidade nos... 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 Nos causa e dragon Pra... Assim como eu vejo mais rápido pelo mapa Em geralzão, né Fica top, velho E... Velho, a hora que eu chegar no máximo da vida Eu vou aumentar outra coisa Nem sei Talvez... Ah, nem sei mesmo Que eu aumento ali Ali em velocidade Estamina Acho que é interessante, né Aumentar a estamina e velocidade Assim, bastante daí Tudo na mutação, hein E o resto em dano, né No... No ponto mesmo Ok, então bora lá Celas Ah, começa a pernizar Mais fácil, né Spirit... Spirit espino Puxa aí os itens Torcer pra que tenha Tranquilaço Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aê Celinha bonita, hein Spirit espino Bora Vou correndo aqui mesmo Esse que é ali também o inventário, né É Eu acho que a gente... Ganha dos bichos fácil, né Ok, eu vou spawnar ele aqui na frente Vai ficar mais de boa, hein Spawnar não Jogar aqui, ó Spirit espino Aí Então bora lá, hein Eu vou... Eu vou matar os bichos que tem pelo mapa mesmo Eu vi que ali que não vai dar pra fazer, cara O bicho que é forte, né Não tem muito... Assim A dificuldade Caraca, ele tá com o torpor alto pra caramba Ah, não, tá baixando Velho, o que que eu vou começar a aumentar o torpor dele ali do nada? Ah, é verdade Ele pode ficar de pé, né De pé ele dá 100 mil de dano Cara, eu fui testar ali os bichos morrendo tudo Que a menina tem resistência, então não vai contar Ah, na verdade ele dá 92 mil de dano de 4, né E de pé ele dá 100 Ah, que deu 82 agora Pô, meio, eu tenho que testar mais Tá muito aleatório esse dano, hein 92 mil... É, eu acho que é 92 mil mesmo, hein Tenho quase certeza que é 92 mil de dano E se aumentar dano, né O bicho já começa com... Aqui, ó 100 mil de dano Opa Aí, ó 100 mil de dano Sem aumentar nenhum dano, né Cara Legal, legal Forte, né Forte pra caramba E agora, vamos aqui dar uma inaugurada no dano Todos os pontos são em dano, né Não tem muito o que fazer E agora, bora lá Não tem um bicho aqui pra matar Quero testar o dano agora, hein Vamos ver, ó 158 mil Aumentou 58 mil de dano, né Naqueles pontos ali Ok, eu vou ver se eu consigo achar aí Qualquer bicho forte, né Um Primal, um Origin, né Origin, que eu tô querendo mais É tudo lá embaixo, cara Tudo naquele lugarzinho, né Aí nos complica, né Aí nos complica É... Nem sei o que eu faço Calma aí, vamos ver se tem uns Primal aqui Pra gente brincar, velho Pô, eu quero dar dano, hein Primal, Rock Drake Caraca, um Primal, Alossauro, 620 Que via... Ah, eu sei onde que é É lá naquela caverna Lá na caverna tech, né Ok Cara, eu vou voltar aqui em casa rapidão Já que eu tô perto E vou fazer uns Origins Porque não tem nenhum pelo mapa, cara Como assim? Origins que eu tô... Eu tô falando assim Que é possível matar, né Aqueles Karnos lá estão escondidos, velho Não tem como achar eles Aê, show de bola Passou aqui Cara, eu já peguei Já saí andando com o Espino Pra longe E eu já fiz também aqui Três de cada, né Três Espino e três Rex Acho que são os mais top Pra gente enfrentar Ok, só vou ver no que eu tô... Velho, é pra eu ter ido lá No cantinho do mapa É isso mesmo, é isso mesmo Ok, eu vou cruzar na ilha ali Eu vou na ilha lá É Cara, o que que é isso? Eu pensei que era um Quentrossauro, hein Eu pensei que era um Quentrossauro Ok Vou continuar reto Vou continuar reto aqui Quero spawnar os bichos naquela ilha E vai ser mais legal, né Ali eu quase nunca fui E realmente tem muito Demonic ali, né Vai ser top testar esse Espino Pode chegar lá Ah, eu usei um Prime Potion Prime Potion não É uma Experiente Potion, né Aumentar o level do bicho aqui Pra ele ficar alto pra caramba, né O level dele Muito top, velho Bora subir aqui Pô, vocês estão curiosos? Curiosos não Vocês estão com vontade de jogar lá A nova DLC, né Do Ark? DLC não Atualização, né Novo mapa Novos dinos Eu tô com vontade pra caramba em jogar Assim, com certeza vou fazer série, né E, velho Vai ser top demais Começar, assim, um novo mundo Um mundo mais sossegado Um novo mapa Vai ser gostoso demais, cara Musiquinha do Ark Leve pra caramba E vai ser muito show de bola, hein Muito show de bola mesmo Ah, comentando, né Novamente Eu esqueci desse Ainda, né Esse vídeo Se você quiser Vê meu rosto, cara Então bora bater a meta De 25 mil inscritos Eu já tô com a câmera Tudo certinho aqui Então bora bater a meta De 25 mil inscritos Que eu mostro o rosto, hein Pra bater a meta aí Ajudando Pode ajudar Comentando os vídeos Pode ajudar Dando like, velho Quanto mais comentário Compartilhando, né, cara E, claro Se inscrevendo, né Vai ajudar muito, velho Muito mesmo Então Vamos lá, velho Tô aqui no lugarzinho Bem no meio da ilha E vamos spawnar Vamos spawnar Vamos spawnar primeiro o quê? O Espino, né Só pra ver aqui Vamos lá, cara Caraca, ele dá o choque também Esqueci Quer dizer, esqueci Não, nem sabia Vamos lá Tercei pra eu não morrer aqui Porque o bicho parece Tá dando muito dano Não Vamos ver O control O control não faz nada Vamos ficar de pé aqui Olha lá, velho Eu esqueci de pegar o negócio Eu esqueci de pegar o negócio Pra vida dele Nossa, ela tá sendo evaporado O Espino, hein Uhul O Espino Sendo evaporado, né Minha vida É, ele tá dando um dano Legal em mim, hein Em comparação com Qualquer outro bicho, né É, tá dando um dano Bem alto, na verdade Ok, já era Show de bola, hein Ai, que susto, cara Pensei que era outro bicho Caraca, velho Vem um susto espino aqui, hein Pensei que tinha farmado ele Porque tem várias vezes ali Show de bola, show de bola Vamos ir reto pra cá Ligerônio Quero ver se eu acho Qualquer um bicho diferente, né Aqui eu já achei vários E vários grifos, né Darks Grifos Como que eu pode É, grifo da luz, né Grifo lighting Achei vários aqui, já, hein Eu pensei que Eles spawnavam somente aqui Por eu ter achado só aqui eles, né No começo da série Mas aí que eu fui ver Que eles spawnam em todo lugar no mapa Bem louco, hein Bem louco mesmo, hein Rex padrão Pensei que era o Rex Celestial, hein Pensei que era o Rex Celestial Ok, bora lá Oh, eu quero testar aqui O alcance Dois tiros, velho Ah, ele dá dois tiros Caraca, olha só Velho, ele atira duas bolas, velho Esse negócio bravo Esse daí é O Ivern atira uma só, né O Ivern atira uma bola só dessas aí, cara Que top E é muito rápida, né Eu achei muito rápida mesmo Eu apertei uma vez só, né Eu apertei uma vez E atirou duas vezes Ok Rex level máximo aqui Esse é top tomar, hein Quer dizer Top não, né Seis mil de vida só Eu agora que fui ver Ok, ok, ok Pô, eu queria testar pra ver se dava do mal O bicho daquela caverna tech, velho Eu acho que não Mas seria muito interessante Ok, parece que não tem muita coisa Ó, um extra Tristeratops, né Esse é top também, hein É, velho Parece que não tem muita coisa de interessante aqui, hein É Não dá nada Não dá nada Pode spawnar então um Rex agora? Aí, Rex Vamos lá, Rex Duvido Duvido você me matar, velho Cara, esse Espino aqui é top demais, velho Assim, os Espíritos em geral são muito top, né Nunca decepcionam, velho Nunca decepcionam Cara, olha Eu não tô conseguindo dar dano nele direito Porque Todos os tiros tá pegando no chão Nenhum tá pegando nele Ó lá, velho Não tá pegando nenhum nele, cara Tá tudo errado Aí Agora sim Agora pegou um pouco nele, né E fica bem pertinho aqui, ó Nossa Agora foi evaporado Agora foi evaporado Desiste da vida, Rex Cara, é muito top É muito forte Aí Fribola Tive a minha vida Acho que tá aguentando Não tô conseguindo ver por causa do gravador, né Sempre comento isso também Mas bora lá, velho Nossa, velho Agora 10 milhões e 15 segundos, hein 10 milhões de danos em segundos Aqui Não sei se vocês sabem Mas aqui O meu sempre Assim, sempre tem um bug aqui, hein Que são os Golems Aqui tem vários Golems aqui, né Só que eu nunca vejo nenhum Aqui sempre Fala, né Que tem muito Golem aqui Deixa eu ver se vai me mostrar um, cara Ó Ó, a Lava Mental Tem um Lava Mental bem aqui Só que Onde que tá, cara Eu não consigo ver Esses bichos são invisíveis Olha aqui, ó Tá bem aqui, olha Olha, eu matei, né Ó Pra mim não tem nada, né, cara É muito bizarro Muito bizarro É um bug muito zoado O que acontece comigo É muita injustiça Ok, então Então bora spawnar aqui Esses dois Quatro de uma vez Aqui, ó Uhul Ah, velho Ah, tudo embaixo da terra, velho Nenha, pô Me arrependi agora, hein Dei spawnar tudo junto Tá, fazer o que, né Bom, bora Porar um isso aqui Sozinho Cara, será que tem Alguém embaixo da terra aqui? Pela lógica É pra ele ser caído Aqui embaixo da terra Mas parece que não, né Tudo bem, velho Tudo bem Sacanagem Eu odeio isso, cara Eu sempre esqueço também Sempre esqueço Em vez de eu testar Olha Caraca, agora ele deu muito dano, hein Aí Não, mas Isso aqui é bom Pra eu farmar, né Os Origin Blood Pra fazer as munições Dos arcos aqui, hein E também o resto, né Dos itens que precisa Sempre tá precisando disso Ok Cara, ele dá muito dano Mesmo assim o Hex, hein É, realmente Eu não tenho redução de dano, né Também Eu levou dano inteiro Dano full, né Então não adianta Eu ficar reclamando Ok, Hex Hex, Hex Ele leva 140 Sendo evaporado Em segundos, velho Muito top, cara Não, nem tenho o que falar, velho Realmente Esse monstro aqui É o monstro, né Um Origin Spino Um Origin, não Um Spirit Spino É o que nos faltava Vamos ali, só Eu sei que ali na frente É, spawn Assim, muito bicho bravo, né Eu quero ver se tem um Primal Megaptex Cara, esse bicho aí É muito da hora Um Primal Megaptex Eu enfrentei Acho que só duas vezes Um É eles, né São bem rarinhos de spawnar E você precisa Você precisa desse daí Pra fazer os bosses aqui do mapa, né É por isso que eu consegui, velho Mas cadê Ó, tem uma demônio que eu vejo aqui, ó Vamos dar uma mordida nela Mas não morreu Duas, três, quatro mordidas, hein Cinco Caraca, ela tinha um milhão de vida Esse aqui ia morrer com uma só Dá cinco milhões de vida, hein Na verdade, eu tô de quatro aqui, ó Aí, agora sim, velho Tô brabo Bora lá, velho Ó uma A Celestial Argentavis Velho, me tirou Caraca, ela me tirou do Spino aqui Bom, tá de volta Beleza Sem muito segredo Olha lá um Night in Mega Raptor Esse eu nunca domei, né Nunca domei um Night in Mega Raptor Ah, sai daqui, velho Chato Eu não consigo se mover Aí Cara É... É o meu arrependo, né De ter pulado o Mega Raptor Eu tinha que ter tomado o Mega Raptor Daí o Grifo, né É, esse é um dos meus arrependimentos também Ó um Carnaufa padrão do jogo, cara Já era Tô de bola Velho, o Spino não quebra pedra também Vou utilizar a colher ou quebra pedra Mas o Spino não Que pena, cara Tá bom, tá bom Bora continuar aqui, então Não tem muita coisa, né Pra mostrar pra vocês Porque o bicho é top demais, velho Não tem o que faltar Não tem o que faltar, né Esse aqui é um baita de um Dino Realmente Eu achei fácil de amar, né O bicho tava paradão ali, simplesmente Eita, o que que é isso, cara? Ah, não acredito Eu não acredito que você veio pra Spino em mim Três? Cara, seria duas Se eu desse um pouquinho mais dano Mas foi três só Ah, sai daqui, velho Mais um Light Mega Raptor aqui, ó Aqui parece que tá cheio, velho Eu percebi que na neve Eu spawno mais Light Mega Raptor do que o padrão E no... Assim Na floresta ali, ó Spawna o Dark, né É, realmente, hein Realmente Ok Cara, parece que deu um Um contraste absurdo aqui agora, velho Parece que eu tô com contraste Só pode Mas, então Acho que eu vou encerrando o vídeo por aqui Deixa um like, se inscreva pra te comentar E no próximo episódio Talvez Tomamos o Spino Chaos, né Porque Cara, eu esqueci totalmente desses bichos Me desculpe, me desculpe mesmo, hein Mas, então Esse bicho é top, né Não tem muito o que falar Por isso que eu Fui fazendo mais o padrãozinho Matando o Origin, né E tal Porque É top, né É um Spino Origin, cara Não tem muito o que falar dele Velho, mas, então Deixa um like, se inscreva pra te comentar E tchau, falou E até mais Tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau